Começa! Começa! Calma! 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 Tem um tipo de mulher mais atacada Abira, peraí, para ali, para ali, olha Para ali O que você falou que tá fazendo ali? Só um instantinhozinho, eu já falto Um minutinho Tô chegando aí, tô na hora Oi, tô na cara, vamos lá Oi, meu querido, como é que vai? Olha, eu trouxe a roupa, tá linda Não conta pra ninguém, não mostra Vamos lá, vamos lá, disfarçadamente Vamos lá, vamos lá Oi, surpresa Oi Lembra aqui, lembra aí Vamos lá Dona Ah, dona do saco no pé Como é que vai lá? Ótimo, vai comprar tudo de volta O que você tem? Inácio Cadê os caros de strip-team? Calma, calma, hein, gente Ô, Inácio Você não falou que eles iam estar nesse ponto de ônibus, Inácio Pois é, Sheila Não chegaram, né? E olha aí o que que tu foi arrumar, Inácio Calma, calma, calma que eles tão chegando Eu não sabia que agora você tava íntima dessa irmã Mas como é que é, né, Yasmin? Gente artista, nem artista, sempre se saca pelo cheiro Liberia Sim Estaval Se me falo